E esse aspecto é a autorealização. Como assim, Gi? Autorealização. Eu vou separar a autorealização em quatro pequenos pontos. O primeiro ponto é você fazer algo por você. Ah, eu vou fazer isso... Por exemplo, esse final de semana eu fiz algo especialmente pro meu esposo. Tinha um compromisso de família por mim. Eu, Gislene Esquerdo, não iria. Eu queria ficar em casa, curtindo lá a minha casinha, vendo filme com os meus filhos e tal. No máximo, fazer um passeio nós quatro. Mas por ele, eu fui fazer algo diferente. Que era um evento que era importante pra ele. Agora, a nossa vida não pode ser só feita de atividades para o outro. É importante a gente fazer pro outro? É. Quando a gente for falar de relacionamento, a gente pode até falar mais sobre isso. Inclusive, se você quiser uma live que a gente responde só sobre relacionamento, põe aí nos comentários, hashtag relacionamento. Mas o que eu quero te dizer é que pra você trabalhar a autorealização, você vai precisar fazer coisas por você. Analisa a sua agenda. Última semana. O que você fez por você? Puxa, isso aqui eu fiz pra mim. E aí E aí E aí E aí Obrigado.